A minha reclamação é sobre as creches de Nova Lima, onde tem crianças que residem no mesmo bairro onde há creches e são deslocadas para outras creches de outros bairros. Então a minha indignação é sobre isso, porque nem sempre as pessoas têm como deslocar do seu bairro para levar seus filhos para outra creche em outro bairro. Eu pago do meu próprio bolso a van para levar o meu filho para a creche. Então eu gostaria de cobrar da Secretaria de Educação o que eles me prometeram que iam me ajudar, que iam fazer por mim em transferir o meu filho para uma creche próxima da minha casa. Essa é a minha indignação.